Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como remover um tema no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será aberto a página de temas e aqui será exibido o tema atual da sua loja e todos os outros temas que estão na biblioteca de temas, que são os temas que estão instalados, porém, eles não são visíveis na sua loja. E pra você remover um tema é muito simples. Primeiro, você tem que saber que não é possível remover o tema atual. Então, aqui tá como o tema down, que é o tema atual, não é possível remover ele. O que você vai ter que fazer? Se você quiser excluir esse tema, você precisa instalar outro. Então, você pode utilizar um da biblioteca de temas ou instalar qualquer tema gratuito abaixo, novo. E aí, você vai publicar e ele vai ser trocado. Então, o tema vai deixar de ser atual e vai vir pra biblioteca de temas na opção publicar. Depois que o tema tá na biblioteca, você pode deletar qualquer um. Basta vir no tema em questão. Eu vou usar aqui de exemplo o tema tutorial host to be. Você vai no tema que deseja remover, no lado da direita, no ícone de três pontinhos. Vai clicar e aqui vai abrir um menu. E no botão vai ter abaixo, remover. Você vai clicar em remover e aqui vai falar remover o nome do seu tema. E ele fala que essa ação não pode ser desfeita. Ou seja, se você remover o tema, você não consegue voltar ele. Você não consegue restaurar depois de deletar. E você vai vir no lado da direita e clicar em remover. E prontinho, agora o tema foi removido com sucesso e ele não faz mais parte da sua loja na Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.